Boa noite meus amigos, neste caso é boa noite, estamos a gravar isto à noite. Boa noite. Mas seja bom dia, boa tarde, onde quer que se encontrem. Estamos aqui a fazer este vídeo a pedido do município, para distrair um pouco que vocês estão aí em casa. E pronto, isto é uma situação que é a primeira vez que a gente vive. E agora como não há bailaricos, não há nada, então vamos fazer isto. Isto não é concerto, não é nada, isto até está aqui improvisado. Só está aqui pequenas coisas montadas, nem tenho quarto, nem lugar para fazer isto, então está aqui mesmo na sala. Não há problema. Vamos lá. Isto é uma situação difícil que estamos a passar, mas eu como creio em Deus e tenho fé em Deus, e acredito que isto vai passar rapidamente, e isto é uma parte menos boa, porque às vezes já precisa a gente ter momentos menos bruns para a gente se lembrar que nada somos, e que só Deus é que é tudo. E é momento da gente se voltar para Deus antigamente, os antigos tinham um tempo que era a quaresma, eu não sou religioso, mas ouvi a minha avó falar, e era um tempo que eles não iam a bairros, não iam a festas, e nesse período era um tempo que nem sequer havia bairros, e eles voltavam-se para rezar, para falar com Deus, e quem sabe Deus está a fazer isto para que, não é Deus está a fazer isto, mas Deus está permitindo, para que a ver se o povo se volta para cima e se volta para ele. Então, vamos lá com uma musicazinha, com uma versão um pouco diferente daquilo que a gente está habituado, que é a Laurindinha, à nossa maneira. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Olá, lindinha, vem à janela Olá, lindinha, vem à janela Ver o teu amor, ai, 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 que estamos em queda Ver o teu amor, ai, 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 que estamos em queda Estamos em queda contra a pandemia Estamos em queda contra a pandemia Mas não fico triste, ai, 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 vem-nos qualquer dia Mas não fico triste, ai, 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 vem-nos qualquer dia Vem-nos qualquer dia, se Deus quiser Vem-nos qualquer dia, se Deus quiser Pode-se estar certa, ai, 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 que vamos vencer Pode-se estar certa, ai, 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 que vamos vencer Música Deus vai ajudar com o seu poder Deus vai ajudar com o seu poder Pode-se estar certa, ai, 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 que vamos vencer Pode-se estar certa, ai, 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 que vamos vencer Pode-se estar certa, ai, 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 que vamos vencer Obrigada 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 Obrigada